Você que inventa, tá aqui pra fazer o nosso Quintal Musical Ficasse, não é? Só se chamar! Olha, são eles! Lita Ramé, no violão e vocal! Luiz Vaque, na guitarra! E também, Ricardo Garcia, na percuteria! Ah, mas oi! Oi? Percuteria, é uma mistura de percussão com bateria! Dina voz, Laura Curi... I Lucas Espíndola! Oh, oi, 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 oi! Mostrar o colorido de um mundo escurecido! Dia claro, amanheceu, então o sol nos devolveu cores bem brilhantes, intensas, contrastantes, nuances diferentes, radiantes, elusentes! Noite escura, não vejo cor, dia claro, cheio de luz de cor! Noite escura, não vejo cor, dia claro, cheio de luz de cor! Noite escura, não vejo cor, quem sabe a lua? Faça o favor, faça o favor de iluminar a terra, trazer alguma luz, mostrar o colorido de um mundo escurecido! Dia claro, amanheceu, então o sol nos devolveu cores bem brilhantes, intensas, contrastantes, nuances diferentes, radiantes, elusentes! Noite escura, não vejo cor, dia claro, cheio de luz de cor! Noite escura, não vejo cor, dia claro, cheio de luz de cor! Noite escura, não vejo cor, dia claro, cheio de luz de cor! Noite escura, não vejo cor, dia claro, cheio de luz de cor! Não vejo cor, dia claro! Eita escura, não vejo cor, dia claro! Anoespace, né? Eita caramba, naoias! Agora a gente queria convidar vocês pra fazer um passeio com a gente. Vamos ouvir um monte de som na floresta. Vamos junto? Vamos junto? A floresta podem aparecer, tem uns que são bons de se escutar, mas tem outros que são de arrepiar. Ziu, ziu, bisiu, blick, chuá, gri, gri, ruá. Ziu, ziu, bisiu, blick, chuá, gri, gri, ruá. Quando a chuva cai, leve e devagar, é gostoso de ouvir, bom pra relaxar. Mas se a chuva vem forte como tempestade, sinal que vai haver barulho de verdade. Ziu, ziu, bisiu, blick, chuá, gri, gri, ruá. Ziu, ziu, bisiu, blick, chuá, gri, gri, ruá. Ziu, ziu, bisiu, blick, chuá, gri, gri, ruá. Acordou o leão com uma fome danada, acabou o sossego da bicha arada. Quando ele ruge, tudo faz tremer, é melhor sair correndo para se esconder. Ziu, ziu, bisiu, blick, chuá, gri, gri, ruá. Ziu, ziu, bisiu, blick, chuá, gri, gri, ruá. Ziu, ziu, bisiu, blick, chuá, gri, ruá. Ziu, 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 bisiu, blick, chuá, gri, gri, ruá. Bicho, preguiça, lobo, guará. Ziu, suarana, zagui e gambá. Com nome esquisito, que bicho será? Onde é que ele mora? Como vai caçar? É grande ou pequeno? Dá medo ou não dá? Será que ele voa ou sabe nadar? Mico, leão, motum, ararinha, quartinho, cutia, cigana, choquinha. Jágua, tirica, bugiu, jaburu. Tucano, macuco, pirarucu. Com nome esquisito, que bicho será? Onde é que ele mora? Como vai caçar? É grande ou pequeno? Dá medo ou não dá? Será que ele voa ou sabe nadar? Acatatatum, anda, urubu, tamanduá, capivara e preá. Bicho, preguiça, lobo, guará. Su, suarana, zagui e gambá. Com nome esquisito, que bicho será? Onde é que ele mora? Como vai caçar? É grande ou pequeno? Dá medo ou não dá? Será que ele voa ou sabe nadar? Agora eu queria saber se vocês conhecem bem os bichos do Brasil. É, vamos ver, gente. Cada um fala um bicho. É, um bicho da fauna brasileira. Vamos? Tá. Eu sei, eu sei, eu sei. Mico, leão, dourado. Aí, mandou muito bem, Ludovico. Vai, Dorotéia. Lobo, guaraná. Não, Dorotéia, é lobo, guará. Boa, Dorotéia, é isso mesmo. Ó, também tem, tem anta, tem o gambá, tem o preá, tem a sussuarana, tem... Ih, tem um monte. Um monte. Uau, arrasou, Osório. Sempre trabalhando, sempre agitadas Vão as formiguinhas, muito ocupadas Levam comidinha para o formigueiro Andam na floresta de janeiro a janeiro Vão as abelhinhas, vão de flor em flor Pra trazer o néctar, como beija-flor Voltam pra colmeia, pra fazer o mel Fazem na floresta acrobacias pelo céu Como uma lagarta, muito esquisita Vira borboleta, que é muito bonita Com seu voo leve, toda delicada Baila na floresta, sua dança animada Dizem que dá sorte, se você achar Uma joaninha pra poder brincar Mas tome cuidado, se ela perceber Solta um cheirinho pra você se arrepender Sempre trabalhando, sempre agitadas Vão as formiguinhas, muito ocupadas Levam comidinha para o formigueiro Andam na floresta de janeiro a janeiro Vão as abelhinhas, vão de flor em flor Pra colher o néctar, como beija-flor Voltam pra colmeia, pra fazer o mel Fazem na floresta acrobacias pelo céu Como uma lagarta, muito esquisita Vira borboleta, que é muito bonita Com seu voo leve, toda delicada Baila na floresta, sua dança animada Dizem que dá sorte, se você achar Uma joaninha pra poder brincar Mas tome cuidado, se ela perceber Solta um cheirinho pra você se arrepender E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A onça mora no mato A zebra lá na savana A vaca mora no pasto A garça vive voando Pra isso que ela tem asa O peixe mora no rio E a gente mora na casa Se a garça entra no rio O peixe é que sai voando Se o saco entra na casa Minha tia é que sai pulando A onça mudou pro pasto E a vaca que foi pro brejo Deu sebra nessa cantiga Melhor é selar o tejo Selar o tejo? Picar a mula Capar o gato Queimar o chão Puxar o carro Me mandei Foi embora Vazei Fui Tchau, pessoal Tchau Totalmente excelente Mas eu também fui Vou vazar Que que é isso? Volta amanhã E eu vou puxar o carro Ou melhor Vou selar o tejo Tchau, pessoal